A reabilitação dá nova vida aos edifícios antigos e contribui para a preservação do património das cidades. Só em Lisboa e segundo dados da autarquia, existem cerca de 12 mil edifícios em mau estado e 2 mil devolutos, localizados principalmente nas zonas históricas. Por isso, a reabilitação tem assumido um papel cada vez mais relevante nos anos mais recentes. Com o objetivo de sensibilizar o cidadão comum para esta temática, através da identificação de imóveis degradados do Distrito de Lisboa, o ateliê Arcama levou a cabo a campanha Good Eye. Tendo como inspiração uma iniciativa lançada pelas secções regionais da Ordem dos Arquitetos, com o sugestivo tema Olhe à sua volta e ainda acha que não precisa de um arquiteto, a Arcama pretendeu com este concurso alertar para a necessidade de promover a reabilitação urbana e ao mesmo tempo melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. O vencedor foi o Tiago Noronha, fotografou o edifício Odeon, que é um antigo cinema, tem uma componente histórica bastante importante na cidade de Lisboa e a escolha incidiu sobretudo pela justificação que o Tiago Noronha deu, que é o edifício estar envolvido na cidade, rodeado de outros edifícios com história, como o Teatro Politeama, o Coliseu dos Recreios, o Art Rock Café, ou seja, está inserido num núcleo com vida e completamente ao abandono. Para além da qualidade técnica fotográfica que o Tiago tirou, tem um ângulo fantástico e por isso foi o vencedor da campanha. O primeiro prémio foi atribuído ao Tiago, é um edifício histórico, inserido em Lisboa, o segundo é um edifício de serviços e o terceiro é um edifício de habitação normal, inserido na cidade de Lisboa. O segundo prémio retrata um edifício degradado em Campo de Orique, um dos bairros lisboetas onde o preço do metro quadrado é bastante elevado. A sugestão de aproveitamento para este edifício assenta numa residência sénior com todas as comodidades para os seus habitantes. Já o terceiro lugar foi atribuído a um edifício de habitação. Esta iniciativa revelou-se assim uma forma de trazer a temática da reabilitação para o dia-a-dia do cidadão comum, contribuindo para um maior esclarecimento e consciência acerca do meio urbano e da importância do património envolvente.